Portal Giba Notícias acompanhando a história do Maicon A você telespectadores, quero agradecer a grande audiência Ao pessoal que está aí comentando embaixo, falando da ajuda O nosso objetivo aqui é construir um banheiro digno para o nosso amigo Maicon Eu estou aqui com o pai do Maicon, Genacir Lima Farias, o popular canguru Genacir, conta pra gente o que aconteceu com o seu filho Então, o meu filho, o Maicon, ele saiu de um evento lá em Moreira Sala, uma festa de aniversário Acabou sofrendo um acidente, andou uns 300, 400 metros Aí logo em seguida ele caiu, sofreu um grave acidente E como é que está o coração do pai de ver o filho nesse estado? A Giba é triste, né cara? A gente vê um filho na situação Desculpa, difícil falar É um filho maravilhoso, bom menino, trabalhador, honesto, pessoa amiga de todo mundo Graças a Deus Então pra gente é muito triste ver a situação Só que também, ao mesmo tempo a gente fica feliz, agradece porque a situação foi muito grave Deus está no comando e ele vem melhorando dia após dia Eu tenho certeza absoluta que logo, logo ele vai estar brincando com seus amigos novamente Porque ele merece viver e Deus está colaborando Porque quando ele saiu, quando ele caiu, que eu vi ele lá naquela situação Eu entrei em desespero e eu pedi pra Deus dar mais uma chance Em nenhum momento eu duvidei que Deus ia dar mais uma chance pra ele Por ele ser essa pessoa maravilhosa que ele é É... a você telespectadores Além de você deixar aí embaixo Força, Maicon O que eu quero Além dessas palavras Eu preciso da sua ajuda Eu quero ver a força do portal Giba Notícias O que a família precisa nesse momento É, realmente é questão do banheiro mesmo, né? Que... pra ele vai ser muito importante, né? Aqui de casa a gente não está preparado A estrutura da casa Ele é muito pequeno, apertadinho Então não tem como entrar com ele É mais o banheiro mesmo Que... um tamanho assim adequado, legal Que possa caber ele assim, né? Tranquilamente É mais isso mesmo O canguru, o pedreiro já tem, né? Sim, o pedreiro já tem O meu cunhado disponibilizou ajudar nesse sentido E assim que chegar o material Ele vai estar deslocando pra cá E vai ficar responsável pela obra Você que for fazer a doação Você vai depositar na conta E vai mandar o comprovante, tá? De depósito E nós vamos estar registrando aqui no portal Fala o teu nome completo Genacir Lima de Farias Genacir Lima de Farias A conta está aparecendo aqui, né? Acompanha aqui no vídeo A conta é Banco do Brasil Tá aparecendo aqui embaixo no vídeo É isso mesmo Marque essa conta Faça o depósito pra ajudar Força a Maicon E aí você manda o comprovante pra gente E nós estamos aí nessa luta Pra que o Maicon Possa se recuperar rápido E aí sim Tá dando uma entrevista Aqui pro portal Portal Giba Notícias Uma história Que terminará feliz Graças A eu e você Que temos um coração disposto A dar Tudo que nós fazemos ao nosso próximo Pode ter certeza Que nós estamos fazendo A Deus Pra que viver nessa terra Se não for pra ajudar o ser humano Eu e você Podemos fazer a diferença Na vida Do nosso amigo Maicon Um abraço Até a próxima No decorrer Desta grande matéria Tchau 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 Tchau